Pois é, Diogo, um acidente de carro e moto grave no centro, viu? O acidente aconteceu nas esquinas das ruas Belo Horizonte com Espírito Santo, onde socorristas do CET e o médico do SAMU foram acionados. Silvano Brito esteve lá e trouxe as informações atendendo o motociclista Cleiton Ferraz de Araújo, 31 anos, com ferimentos considerados graves. A cinemática do acidente, né, Diogo, já demonstrava isso nos danos materiais da moto e do carro, cujo motorista, inclusive, parou no local para prestar socorro à vítima que foi ejetada do veículo. Teve trauma de crânio, lacerações pelo corpo. Doutor Felipe Guanais, grande doutor Felipe, esteve lá, né, no auxílio, no local, dando apoio essencial aos socorristas, à vítima encaminhada ao hospital. São os acidentes da vida, né, Diogo? 7 e meia.